A alegria desta música tão gostosa, tão bonita e tão apoiada em nossa menina de ato. A esposa que me plantou a luta para mim, me perguntou, viu? Ah, já é, eu faço a minha palavra, eu faço. Quero convidar a presença da palavra do professor Genalha, que me... é, na verdade, quase uma inconferência da minha parte, mas eu quero ter me surpreendido aqui com o professor, porque a gente convive aqui na Câmara, né? Mas, não sabia desse lado tão bonito com a sua presidência profissional, né? Com dedicação ao esporte, já falado pelos que não perceberam a palavra, sim. Com a palavra, eu tenho a minha opinião aberta, professor. Bom, eu sou o homem, eu te amo para dizer, mas, né, falo logo para o professor da palavra dos meus colegas aqui, um sacrifício, né? Eu mantenho esse coral, fica difícil. Inicialmente, eu agradeço ao vereador a oportunidade de estar aqui e esclarecer, na realidade, eu sou juro, né? É, o Genalha, o seu bom espai, que está com 95 anos, ele viria aqui hoje, mas... por algum motivo de estar sentindo bem, eu estou aqui representando ele. Mas, não muda muito a coisa, né? Porque... o Blanceta é uma das oportunidades que a gente tem aqui nessa casa, né? A gente junta duas palavras com elas, que é o motivo e a oportunidade. Elas têm que ser juntas. O motivo é a torcida para uma trajetória formosa, né? Na parte do esporte, que vem desde a terra do movimento do guarda-fogo, a extensão, e, mais tarde, o exército sempre ligado ao esporte da cidade e da sua carreira no pé. Não é? Eu acho que o senhor é um filho viciado. É um herói, não é? Não deixou a federação de abertes no Rio de Janeiro do Rio, não é? Detica Mores, e todos os grandes eventos que aconteceram nessa cidade e sempre estive envolvido de alguma forma. Um pouco responsável, colaborador, mas sempre envolvido. Mas eu queria fugir um pouco desse lado. Lanceta, acredito, Lanceta, espontas. Eu acho que a grande paridade que a gente tem que realçar no Lanceta é o seu perfil como filho, como pai, né? E não tocam as contas aqui e aqueles que procuram ontem quando deram a vista como amigo. o amigo real dedicado, o amigo que torna a todos os seus, uma pessoa que está sempre presente nos bons momentos, nos maus momentos, e sempre torna a se cercar de todos, estar próximo a todos, preocupar na vida de todos. e o nome do meu pai, o meu próprio nome, né? Tô aqui no Brasil, só na verdade, não dizer, eu acho que o meu pai é, talvez, o seu maior mérito, né? Nessa geração que tá aqui, né? De todas as pessoas que eu conheço, não foi como técnico de atletismo, né? Foi como educador. E como educador foi como inspirador. Que ele inspirou, não só a nossa vida, mas gerações e gerações, e muitos da cristão, a abraçar a educação, a abraçar o esporte, e tentar fazer a juventude melhor, tentar fazer o Rio de Janeiro melhor, tentar fazer o Brasil melhor. E esse produto tá sendo bonito até hoje. A Ana Pé de Vicenta, que vocês continuam por muitos anos, se dedicando na sociedade da Europa, ao esporte, nessa honraria do Rio de Janeiro, que é a mais alta maioria do agente principal do lado do mundo, de um dos nossos grandes projetos, dedicado à educação, à saúde, médico e à formação, é mais do que justo. de um curso de 32 anos de campo principal, tem homenagens aqui, que são justas. E a sua é uma grandeza. Parabéns.